Fala galera do Brasili Geeks, meu nome é Fábio Moura e hoje estamos aqui diretamente da LG Digital Experience para mostrar para vocês as novidades em smartphones da LG e hoje dando destaque ao LG Prime Plus que lá fora será conhecido como LG Magna não sabemos o porquê da mudança de nome aqui no Brasil, mas trata-se do mesmo aparelho aí vocês estão vendo o Prime Plus, ele possui uma tela de 5 polegadas é uma tela com painel LCD e tecnologia IPS e resolução HD 1280 x 720 pixels aí vocês estão vendo a parte traseira do aparelho apesar de ser de plástico, a tampa dele é muito bonita e notem que os botões de volume, o botão liga-desliga ficam na parte traseira na parte traseira também temos a câmera de 8 megapixels e ele tem uma câmera frontal de 5 megapixels voltada a selfies ali embaixo o detalhe também do alto-falante o som dele externo sai pela parte traseira aí a barra de notificações você já deve ter notado que ela está um pouquinho diferente do G3 por exemplo isso acontece porque o Prime Plus vem com a versão 5.0.2 do Android, o Lollipop então ele já sai de fábrica com o Android 5.0 você já deve ter notado também pelo formato dos botões virtuais o de voltar, home de multitarefa, o formato deles lá é o mesmo do Lollipop aí vendo a parte de armazenamento, ele conta com 8 GB de armazenamento interno e tem slot para cartões micro SD algo bacana desse aparelho é que é possível mover aplicativos para o cartão de memória assim como acontece com outros tipos de arquivos como fotos, músicas e vídeos algo bem legal para você liberar um pouco mais de espaço interno aí também a gente pode confirmar a memória RAM de 1 GB aí acessando a multitarefa dele, ficou bem legal a interface apesar de continuar utilizando uma skin da LG a gente nota que vários elementos do Lollipop estão presentes no aparelho aí dando uma olhada no visual, mostrando para vocês ele visto de lado mostrando a tela de aplicativos o Prime Plus será lançado aqui no Brasil em três versões uma somente com 3G, outra com 3G e TV digital e uma última com 4G a LG não confirmou os preços mas acreditamos que os preços estarão entre 850 e 1000 reais dependendo do modelo que você desejar aí vocês estão vendo a capinha também que vem para o Prime Plus bem legal, através dela você consegue interagir ver a hora, consegue tirar fotos ver notificações, acessar as configurações é um aparelho realmente bastante bacana ele vem com uma bateria de 2540 mAh e a sua tela tem densidade de 294 ppi um valor muito bom a previsão é de que o LG Prime Plus chegue aqui no Brasil agora em abril então muito em breve deverá ocorrer o lançamento dele esperamos também conseguir uma unidade para poder fazer um review completo para a gente testar bateria, performance e tudo mais e é isso aí galera esse foi um vídeo rápido para vocês verem em primeira mão o Prime Plus nós vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não deixem de se inscrever também no nosso canal e fique por dentro de todas as novidades do Brasile Geeks favoritem esse vídeo e compartilhem também e ajudem o Brasile Geeks a estar sempre crescendo e a trazer novidades para vocês um abraço e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí